A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por bactéria e transmitida através de carrapatos. Ela pode resultar em casos clínicos leves, até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A médica veterinária Brenda Maria Prestes Gouveia explica como ocorre a transmissão e em que casos devemos nos preocupar. Esse carrapato, ele tem a sua espécie preferencial de parasitar, porém, em algumas situações, ele pode vir a parasitar o ser humano. Nós temos como animais que mantém essa bactéria no meio ambiente, nós temos principalmente roedores, como capivaras, antas e atualmente também foi identificado em gambás. E ainda nós temos uma variação de espécies que esse carrapato parasita, como por exemplo, em equinos. Eles têm também preferência por equinos. Equinos, até que se tem descrição, eles não mantêm a bactéria no ambiente. Eles não são reservatórios dessa bactéria. Então, eles também não apresentam doença aparente. É uma bactéria que não é específica para causar doença em cavalos. Em cães, pode causar alguma infecção, sim, com sinais semelhantes ao de humanos, porém, na maioria dos casos, é uma infecção inaparente. É uma infecção que o próprio organismo do animal consegue debelar, consegue combater essa infecção. Em caso de identificar um carrapato já alojado na pele de um animal ou mesmo em um ser humano, os cuidados são os seguintes. A orientação é de utilizar álcool, um algodão embebido em álcool e colocar sobre esse carrapato para que ele sofra uma espécie de anestesia, que se relaxe ali, que solte, então, desprende o seu aparelho bucal da pele, seja do animal, seja da pessoa, e seja retirado de preferência com uma pinça. Nunca com as próprias mãos, o uso de luvas não é adequado também, sempre uma pinça para que evite o máximo de contato com o carrapato, pois é dentro desse parasita que pode conter a bactéria, que pode ser transmitida também pelo contato direto. Então, não só através da picada do carrapato, mas através do contato direto com a gente, existem relatos também de transmissão. O médico Bruno Vitiriti explica como a doença se manifesta no ser humano e os principais métodos para evitar as fatalidades. Quando você vai para uma trilha ou você frequenta locais rurais, ou entra em contato com animais silvestres, como capivaras, os próprios cavalos, né? E um carrapato te pica de 2 a 14 dias após esse evento, você pode começar a sentir os sintomas da febre maculosa. Os sintomas são febre alta e súbita, não é uma febre baixa, associada à dor de cabeça, hiperemia conjuntival, dores no corpo, vômitos, diarreia e um rache cutâneo que a gente chama de exantema. Se você andou no interior, teve contatos com esses animais ou foi picado por um carrapato, retirou um carrapato do corpo, até 14 dias, se você apresentar esses sinais e sintomas, procure um médico imediatamente para iniciar o tratamento ou, enfim, fazer uma avaliação mais criteriosa. Isso é uma das recomendações primordiais para se evitar o óbito na febre maculosa. Então é muito importante que você esteja atento e também atento ao seu corpo e atento aos ambientes em que você anda para que, enfim, se sinta seguro. Para aqueles que forem adentrar áreas da mata onde o contato com o carrapato é possível, a médica veterinária Brenda Maria Prestes Gouveia orienta quais são esses cuidados. As pessoas precisam estar devidamente cobertas, né? De camisa de manga comprida, de calças, de preferência botas. E, assim, também você tem que analisar a presença desses animais, né? Então, gambás aqui na região é muito comum, capivara também temos bastante. Porém, aqui em Santa Catarina nós temos a questão da menor patogenicidade da doença. Então, temos que ter esse cuidado, sim, mas não ter a questão de se alarmar, de ficar desesperado por conta disso. O principal é tomar esses cuidados e também observar em seu corpo se você encontra, né? Esses carrapatos ou carrapato específico que tem a maior probabilidade de causar doença. Além disso, o que se percebe, o que se pode fazer para prevenir seria manter o controle desses carrapatos, né? Nos animais domésticos. Então, fazer o controle em cães, fazer o controle em inquinos, porque você impede que os carrapatos da zona ambiental, florestal, se acheguem no ambiente doméstico, no ambiente rural. Então, vamos lá.